E aí o Dorival Júnior chega no Flamengo, o que ele faz? Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Aí dá uma paradinha, porque os jogadores começaram a entrar de férias. O que fizeram com ele? Mandaram ele embora, desrespeitaram o Dorival Júnior. O que o São Paulo viu? O que o Casares fez? Se tem alguém que tem que ser elogiado como presidente hoje, é o Casares. Se tem o Lucas Moura, ganha. Se tem o Lucas Moura, passa. E se não tivesse, passava. Mas não passava nem aqui, nem na China. Mesmo jogando toda a bola que jogou. Que, por sinal, não era para ser 2x0. Era para ser 5x0. Era para ser goleada. E o São Paulo sabe disso. E não dá esse tipo de chance para um time como o Corinthians. Eu vou falar já do Corinthians. Que, por sinal, não era para ser abertado. Só para ser